Galera, seja todos bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês aí E eu quero dar uma dica aqui pra vocês quando vocês estão com essa linda máquina maravilhosa Electrolux Econômica Turbo, 9kg ou 12kg que seja, e ela não quer centrifugar É muito comum acontecer esse tipo de problema Eu quero dar aqui algumas dicas aqui, o qual você pode fazer aí na sua casa Você, dona de casa aí, você amigo, amiga, tá? Vocês podem estar fazendo isso daí pra fazer uns testes Então a primeira coisa, ó, forra o chão, tá? E eu vou deitar ela aqui, ó, no sentido reto aqui Porque esses problemas, na maioria das vezes, é aqui na parte de baixo Então vamos lá O que é que faz ela centrifugar? Essa peça aqui que eu estou com a mão Deixa eu ver se foca aqui, ó Isso aqui é conhecido como atuador, tá? Eu indicaria a vocês, se vocês quiserem testar ela Faz da seguinte maneira Ou vocês removem ela daqui Eu acho que é mais complicado, eu vou tentar explicar da maneira mais prática Primeira coisa que vocês podem estar fazendo Liga a máquina deitada mesmo Só remove essa proteção e tira a correia Porque o motor vai girar, tá, galera? Ou você faz aqui, ó, despluga aqui, ó Você despluga esse plug aqui do motor, ó Tá vendo? Aí você pode fazer os testes aqui tranquilamente Aí o que você faz? Desplugou aqui do motor Para que não tenha perigo do balde girar Né? Senão o cesto vai girar e vai virar aquele transtorno Aí o que você faz? Liga a máquina lá Normal E vê se isso daqui vai esticar esse cabo Esticou esse cabo aqui Ele veio aqui Depois voltou Então isso aqui mostra que o seu atuador está bom Agora se esse procedimento não acontecer Aí você tem que desconfiar Porque, ó Nessa posição aqui o cesto gira Tá? Aí é a parte que vai se centrifugar Ele vai girar Se ela não fizer esse movimento Não vai girar Ela vai ficar só no pra lá e pra cá, só O que eu passo aí pra vocês aí É essa, tá? De você estar removendo o plug aqui do motor, ó Que eu acho que é o jeito mais Desculpa aí, gente Pelo cachorro latino aí E esse foco aqui Que é difícil aqui demais Mas o importante é o conteúdo, ó Você tem essa opção, tá? De ter a removendo aqui E ligar ela lá na tomada E poder estar testando, tá? Então, essa aí é uma dica aí Que pode te ajudar Essa é uma Tá? A outra coisa que pode acontecer também De ela não centrifugar Fora o atuador Que quando, ó Quando acionar o atuador Vocês vão perceber Que o motor da bomba também aciona, tá? Os dois, eles Eles são ligados juntos Se você reparar Você vai ver que Os dois vão acionar no mesmo tempo É... O que faz a máquina Não centrifugar também? Essa peça queimada Não centrifuga, tá? Ela não vai se centrifugar Com essa peça queimada Outra coisa também Que vai fazer não se centrifugar É... Se tiver obstruição No meio do caminho Tiver alguma coisa Entupindo esse cesto também É... Sujeira Algo do tipo Eu indicaria a vocês Eu tenho um vídeo aí no canal Que eu fiz com uma Brastemp E não é muito diferente, tá? Sobre Electrolux As máquinas são tudo... São todas iguais O sistema Só muda o modelo Uma é em pé Outra é deitada Mas, gente É tudo... Dá pra tirar a mesma base Eu vou estar deixando os vídeos Eu vou estar deixando esse vídeo aqui No encard Aqui em cima Aqui E vou deixar alguns outros aqui Dos lados aqui, ó Por aqui e tal E aí vocês Dão uma analisada lá Mas, gente É isso aí, tá? A dica do canal Que eu queria deixar Se você gostou desse vídeo Já deixa o joinha Estoura no like aí, gente Ajuda esse canal a crescer Pra que tenha motivação Da gente fazer mais vídeos, tá? A gente tá trazendo Esse conteúdo pra vocês Pra ajudar aí E... Assone o sininho Tá? Se inscreva aí E é isso aí, galera Fique com Deus Obrigado por ter assistido até aqui Até mais Valeu e tchau, tchau